E meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ground Branch aqui para o nosso canal. Hoje estou trazendo uma missão um pouco diferente do que a gente fez das últimas vezes. Hoje é um mapa creak, um mapa bem grande e eu vou jogar solo. A gente vai extrair uma inteligência que vai estar em algum dos pontos onde ela pode estar. Pode estar aqui no meio de algumas casas, pode estar em um bunker. Eu não sei exatamente onde é que ele fica. Acho que o bunker fica por aqui assim. Tem várias posições onde pode estar a inteligência que a gente vai atrás dela agora para extraí-la. É o meu loadout para essa missão, então eu estou utilizando uma uma um pouco diferente do que eu sempre utilizo. Eu já botei a roupa mais PMC assim porque não importa, não vou usar a visão noturna, vai ser a missão de dia. Estou usando o M4-1 Block 2. Eu botei uma mira que pode alternar de 1 a 4 vezes aqui nela. Uma mira muito boa para essa situação que a gente está, que vai ser um cenário aberto de mata. Uma empunhadura para segurar o recuo. Botei uma lanterna aqui e o laser também, porque é sempre bom ter. Até porque tem os ambientes escuros onde a gente vai entrar. Já estou acho que com um carregador de 35 balas sim e um silenciador para os bots não rusharem na minha posição. De secundária eu estou com uma M9-A3 com 20 balas e uma lanterna. Ela não tem silenciador, é só sidekick mesmo, se eu precisar dela porque já ferrou mesmo. Então esse é o setup de hoje. Bora para a nossa missão. Comecei no spawn das pedras, logo aqui já dá para ver que tem bots lá na frente. Já dá para começar o confronto, já bati um eu acho. Eu acho que tem só 20 bots, só não né? São 20 bots. Eles estão na dificuldade treinados e não com experiência. Porque eu não sei se todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe, mas eu sou daltônico. Então eu tenho dificuldade para mata né? Tipo jogando airsoft eu sofro bastante em jogos na mata para identificar os alvos. Eu acho que no jogo aqui não fica tão difícil de identificar porque os bots não usam camuflagem por exemplo. Mas poderia me atrapalhar se fosse o caso. E eu tenho uma dificuldade bem grande com esse jogo porque os bots se enxergam de muito longe. E eles se enxergam através de folhagem e tudo mais. Então é uma coisa que eu não faço né? Então é interessante ter essa... Não jogar na dificuldade mais difícil zona. Eu peguei o spawn das pedras que fica lá no noroeste do mapa. Como eu falei antes que estou jogando solo. Eu vi um bot por aqui. Ah lá tem um. Caiu. Porra foi uma só hein? Será que aquele que eu engajei antes não tinha morrido então? Bot lá. Esse. E aquele. Oh peguei esse também. Porra muito boa. Atrás do outro ali. Beleza. Então. É um bot. Já era. Ótimo. Porra já fizemos uma limpa boa. Ali é uma área onde pode estar o objetivo. Na verdade. Eu acho que sempre tem três notebooks né? Só que um deles que tem a inteligência que a gente quer. Os outros não tem inteligência válida né? Não tem inteligência. Botei um cara aqui também. Caiu direto. Opa. Não derrubou. Comecei a andar. Não. Não acho que eu tenha batido ele. Vou movimentar um pouquinho aqui pra ter uma visão um pouco melhor. De movimento aqui. Peraí. Ai. Tá levantando. Ai deu. Levantou. Sei que tem umas casinhas que tem um segundo andar. Às vezes tem um bote de sniper. Que é interessante que a gente abata. Antes de progredir. Vou primeiro lá no bunker. Porque eu sei que pode ter. Opa. Tem um avançando por aqui. Vamos manter na cobertura. Ai ai ai. Nossa. Ele me achou. Não sei se ele. Vou recarregar com retenção. Vou segurar esse carregador caso eu precise dele depois. Acho difícil. Eu tenho muita munição. Mas. Nunca se sabe. É um bote. É. Morre. Morreu. Beleza. Mais um abatido. Tá. Não consigo identificar nenhum outro alvo lá. Eu vou me virar aqui pro bunker. Isso aqui. Costuma ser muito mais fácil. Fazer com mais gente. Porque tem. Várias posições. Diferentes. E bem adversas. Pra cobrir. Deixa eu deixar o laser ligado. Caso eu precise. Pra jogar alguém de perto. Que eu não esteja esperando. A gente costuma ser pego de surpresa. Quando tá se movimentando pelo mato. Então. É sempre bom ter mais gente na equipe. Porque isso aqui é bem difícil. Terminar com toda a equipe viva. Normalmente. A gente. Vamos dizer que joga com oito pessoas. Perde pelo menos uns três. Assim. Quatro. Se jogar. Bem coordenadinho. Né. Jogando sem muita coordenação. Costuma bater. Às vezes o time todo. Né. Vamos ver. Caiu. Beleza. Beleza. Avançar pro bunker. O bunker eu sei que ele fica na parte oeste do mapa. Logo aqui na frente. Gente. Então. Vamos fazer um avanço nele. E pode ter inteligência aqui dentro. Eu não lembro onde é que é a extração. Mas eu acho que é lá no final do rio. No sudeste do mapa. Vamos. Ganhar esse bunker aqui com lanterna. Porque lá dentro é escuro. Ó. Tem um notebook ali. A gente tem que ver se ele tem inteligência. Caiu um. Não tem ninguém. Não tem ninguém ali no final do corredor agora. Vamos fazer a procura pela inteligência. Eu fico me abaixando aqui. É complicado. Tentar enxergar bem. Vamos ver. Não tem inteligência aqui. Paciência. Vamos seguir pro próximo. Local onde nosso objetivo pode estar. Eu quero tomar muito cuidado aqui. Porque as vezes os bots estão aqui no bunker ainda. Bem comum inclusive. Como a luz não chama a atenção dos bots. Eu vou ficar em lanterna acesa mesmo. Mesmo aqui fora né. Tipo. Acaba revelando um pouco melhor o ambiente. Então. Ó. Menos pior. Opa. Tem inimigo ali em cima? Não. É uma pedra. Acontece. Não sei se naquela casinha ali em cima pode ter inimigo. Um ali pra gente ter uma visão melhor. Do restante do mapa. Eu não sei se a gente já limpou esse mato aqui. Inclusive eu acho improvável. Vamos conferir essa casinha aqui. A princípio parece que tá limpa. Não parece ter nenhum inimigo aqui. Ó. A extração também pode ser nesse ponto. Mas não é. Não tem a fumaça verde aqui. Então a gente tem que pegar a inteligência e seguir pro final do rio. No sudoeste do mapa. Beleza. A casinha tá limpa. Nada pra gente se preocupar por aqui. Vamos olhar... Essa parte do meio ali. A gente tava mirando pra um outro ângulo. Talvez a gente não tivesse visão de algum inimigo que pode estar aqui. Pegar a cobertura nessa árvore. Ó. Toda essa regiãozinha desse vale aqui. Pode ter inimigos. Não é o caso. A gente deu spawn por lá mais ou menos. Parece que tá bem limpo. Essa regiãozinha do vale. Vamos dar uma olhada agora em pontos mais específicos. Nas barricadas. Ó. Lá tem um cara abaixadinho. Tem, não tem? Ou é um corpo? Eu acho que... Eu não sei se é um corpo ou se é uma pedra. Posso estar tirando só de idiota mesmo. Não consigo identificar o adversário através dessas madeirinhas aqui. Não tô vendo o cara ali no meio. Lembrando que eu fico entrando e saindo do scope. Porque cansa muito o braço do nosso personagem. Ficar segurando a arma pra frente, né? Tipo, nessa posição aqui. Ou em ADS. Cansa mais o nosso personagem. Então, a ideia é manter a arma baixa. Ou, né? Elevada. Até que a gente precise utilizá-la. Lá também é uma área que eu acho que pode ter inteligência. E se não tiver aqui no meio. Eu vou pra lá. Vamos dar mais uma vasculhada. Cara, aquele cara ali tá muito suspeito. É o corpo do cara do sniper. É, tá tudo certo. Tá limpo. Beleza. Vamos fazer uma aproximação lenta. Pra evitar surpresas. É só um galho mesmo. Eu não sei quantos bots eu matei ou não contei. E eu acho que tá com a contagem desabilitada. Pra ser mais legal o jogo. Mais emocionante. Eu não posso chamar a atenção dos bots. Por isso que eu tô dando tão devagar. Porque eles costumam ser bem letais. Mesmo na dificuldade baixa. Até porque eles só dão um grito. Dizendo que me acharam. E já começa a meter bala em mim. Como eles costumam ter uma precisão boa. Eu não quero... Tentar a sorte. Beleza. Acho que minha arma tá no automático agora. Beleza. Eu quero me aproximar dessa casinha. Pode ter inimigo no segundo andar, inclusive. Não sei. Acho que é nessa casinha que pode tá a inteligência. Opa. Aqui eu já bati dois embaixo. E não tem em cima. Beleza. Não é essa casinha aqui. Que tem a parte superior. E não é nela que fica a inteligência. Achei ter ouvido. Vou pegar a arma desse cara aqui. Peraí, não. Peraí. Ai, é minha. Ai. Nossa, que susto. Peguei. Beleza. Nossa, deu o pique certinho nele. Por sorte. Eu achei que eu tinha ouvido ele andando por aqui. Mas eu não tinha certeza. Beleza. Esse acho que é o cara que fica no andar de baixo dessa casa aqui. Ok. Ali em cima acho que tem um computador com inteligência. Se eu não me engano. Vou subir pra ver. Isso. É um notebook, né? Não sei se ele tem inteligência. Vamos procurar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem inteligência também. É, pelo visto vai ser do modo difícil. A gente vai ter que ir lá no... Todos os cantinhos procurar esse... Essa inteligência que a gente precisa. Beleza. Essa parte do mapa aqui... Parece estar limpa. Depois desse sustinho que a gente levou. Vou trocar o carregador só pra garantir. Deixar um carregador fresco na nossa arma. Eu peguei um AK também. Caso aconteça alguma coisa eu posso trocar ao invés da pistola pra um AK do cara. Não tenho visão de mais nada. No cruzar do rio aqui. Vamos mover pela direita. Em direção das casas que tem lá. Aí a gente consegue alinhar as casas e não tomar tiro de... Tiro muito disperso, né? Na horizontal, no caso. A gente concentra... Mais numa região de disparos, ó. Se a gente chegar por esse lado da casa... Acredito que a gente tem uma vantagem melhor do que chegar pelo lado dela, pela ponte. Que acho que a gente vai ser alvo mais fácil. Não sei se... Ó, lá é a nossa extração. Aquela fumaça verde. Não sei se os botes ficam ali. Eu não manjo muito desse mapa aqui. Mas ele é muito legal de jogar. Ele roda muito bem. E ele tem... A dificuldade do mato, né? O mato é bem interessante pra gente... Procurar um desafio novo que tá acostumado com o CQB, né? Então vamos lá. Ó, tô vendo o notebook aqui. Pode ter a nossa inteligência. Vou dar o seu automático de volta. Me acharam. Tô tomando tiro. Eu não sei se eu abati ele ou não. Ele não avançou na gente. Eu acho que eu abati porque ele... Não veio pra cima nem nada. Opa. Movimentação lá. Tem um cara por ali. Tô pensando em tentar jogar uma granada lá, avançada. Essas árvores me preocupam um pouco. Se minha granada vai chegar lá. Tenho até medo dela voltar em mim. Opa. Não consigo ver. Beleza, peguei. Ele parou bem na porta. Ok. Momentos de tensão. Não tô enxergando mais ninguém agora. Reduzi o zoom da minha mira. Fiz uma aproximação um pouco mais rápida. Arrindo automático. Beleza. Nada ali em cima. Tá limpo. Vamos prosseguir pra inteligência. Ó, eles tão por aqui. Vim falando no rádio. Chegar devagarinho nesse cara. Ele ouviu a gente. Tá bem próximo. Tá vendo aquela casinha. A janela. Não morreu. Não sei se ele morreu ou não. Eu acho que sim. Acho que eu vi a arma dele caindo. Tem mais. Vou fazer uma recarga sem retenção bem rápida aqui. Tá ouvindo a gente ainda. Ele tá comentando que tá ouvindo. Peguei. Beleza. Não sei se pode ter alguém em cima. Creio que sim. Vamos garantir a nossa inteligência antes de avançar. Parece que tá limpo. Eu acho que são só três notebooks. Então, esse seria o notebook com a inteligência. Certo. Inteligência encontrada. Vamos pegar o notebook. E vamos seguir pra extração. Ninguém aqui. Ok. Tudo limpo. Não vou sair correndo pra extração porque uma vez comigo tinha um bot bugado bem do lado da fumaça. Ele não chegou a matar nem a mim nem os meus colegas, mas vamos prevenir, né? Aí, ó. Extração bem sucedida. Nós matamos 17 bots com a precisão de 36%. Foram 64 tiros e 23 acertos. Detalhe que a gente não matou todos os bots. Então, pelo mato, em algum lugar ainda tinham bots. Então, isso reforça a necessidade de prestar bastante atenção nos arredores do mapa Creek, né? Ó, eram 20 bots aqui. Beleza. Essa foi uma missão solo aí, um pouco diferente do que a gente tá acostumado de Ground Branch no canal do CQB. Se você gostou do vídeo, não deixe de avaliar aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sino pra não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui também. Na tela final eu vou deixar a playlist de Ground Branch. Então, se você ainda não viu os meus vídeos de Ground Branch que eu trouxe aqui de CQB e tudo mais, vai lá dar uma conferida que vale a pena. Até o próximo vídeo. Grande abraço e... Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri